A gente ouve na nossa vida várias vezes que o segredo é a gente acertar mais que errar. Você fala assim, não, mas tudo bem errar, errar faz parte, você só precisa acertar mais que errar. E eu acho que não. Eu acho que eles não quiseram dizer isso também, mas eles sem querer disseram. O que eles quiseram dizer para mim é, você não precisa acertar mais do que errar. Você precisa fazer com que os seus acertos sejam muito maiores do que os seus erros. Isso daqui chama convexidade. Então, todos ou quase todas as pessoas que eu conheço, todos os bilionários, os investidores, os grandes, o que eu percebo entre eles é que eles erraram para caramba. Ou seja, eles erraram muito mais que acertaram. Só que um acerto deles pagou por tudo. Que geralmente foi um grande empreendimento, foi um grande negócio. Então, isso é o que chama convexidade. É fazer com que os seus acertos sejam muito grandiosos, os seus erros sejam muito pequenos e nunca te exponham ao risco da ruína, que é o risco de te tirar do jogo. Então, para mim, isso daqui foi uma das coisas mais importantes que eu peguei e que eles não disseram. E tem mais algumas coisinhas, mas eu acho que isso resume a entender as técnicas do jogo, entender os princípios de sucesso e trazer a convexidade ao seu favor. Como é que faz para, falando sobre os erros, sobre ganância, por exemplo, como é que eu sei que ela está chegando? Porque eu nunca sei se eu estou errando, entendeu? Porque se você é ignorante em identificar esses princípios, você vai cometer a ganância. Como é que eu faço para eu identificar que eu estou cometendo a ganância se eu sou ignorante em relação à ganância? Eu tenho que me fuder? Ou eu tenho que ver a experiência de outra pessoa? Certo. Cara, eu acho que muitas vezes você vai precisar se ferrar. Com certeza. Então, eu, por exemplo, me ferrei aos 18 anos quando eu quebrei na bolsa de valores. Eu estava sendo ganancioso, mas precisei quebrar para aprender. O problema é que não necessariamente errar vai te fazer aprender. Você precisa estar aberto a enxergar o erro como um aprendizado. Senão, você vai entender como a culpa de um terceiro. Senão, você vai entender que, na verdade, esse erro não é culpa sua. Foi culpa do mercado. Foi culpa da política. Foi culpa de um terceiro. Foi culpa do vento. Foi culpa de qualquer outra coisa. Menos de você. Então, não basta só errar para aprender. Basta querer evoluir. E, com o tempo, conforme você entende que buscar conhecimento é algo que tem que fazer parte do seu dia a dia, buscar conhecimento não necessariamente tem a ver só com leitura. Tem a ver com, às vezes, eu trocar uma ideia com você e ter uma postura ativa de tudo que você falar eu absorver como alguém que quer aprender e crescer. Quando eu estiver vendo um filme, a mesma coisa, uma série, conversando com alguém, fazer perguntas, às vezes mais perguntas do que respostas. É uma postura ativa essa de aprender e conhecer. Ela vai te ajudar a identificar várias coisas. É difícil você identificar, quando você está ganancioso, se você nem sabe o que é a ganância ou se você não entende que isso é um risco para você. Então, é como eu pegar e perguntar para você assim, eu estou usando alguma coisa amarela no meu corpo e você nem tinha parado para pensar nisso, mas agora que eu falei amarelo, você começa a pensar e filtrar amarelo e você vai encontrar alguma coisa, algum detalhe amarelo. Por quê? Porque agora você está buscando isso. Então, você precisa ter algumas indicações do que buscar e quando você entende que a ganância é ruim, você começa a identificar isso na sua vida. Como você identifica a ganância? Como você sabe que você está ganancioso? Para mim, a ganância, o medo e a impaciência, elas sempre vão te gerar prejuízos. Então, quando alguém te oferece algum negócio, como uma pirâmide, na maioria das vezes as pessoas, elas entram em algum momento da vida, elas entram porque elas ferem o princípio da ganância. Então, uma pergunta para você é, eu estou ganancioso? E a ganância, ela dá uma coisa aqui dentro em que basicamente ela elimina toda a sua capacidade de análise racional e ela te faz tomar uma decisão extremamente emocional. Então, quando você toma uma decisão extremamente emocional porque você quer um ganho rápido, então geralmente tem a ver com o fator tempo, imediatismo, e geralmente você abre mão dos seus princípios e isso daqui te faz ser ganancioso. Por exemplo, qual que é a diferença da ganância e da ambição? Imagina que tem a ambição aqui, que é bom, e se tem a ganância, que é ruim. O que está aí entre elas? A ética. Então, quando você rompe o limite da ética, você está ganancioso. É quando você se coloca num ponto em que você é capaz de fazer o outro perder dinheiro para você ganhar. É quando você é capaz de cometer alguma coisa ilícita para você crescer. É quando você é capaz de entrar em uma pirâmide sabendo que é uma pirâmide para ficar rico. É quando você é capaz de vender alguma coisa prometendo algo que você não vai entregar para você ficar rico. E o outro não. Isso é ganância. Então, se você tiver a vontade genuína de respeitar esses princípios e entender que isso é melhor para você e que o ganancioso vai ter um ganho no curto prazo, mas vai abrir mão do longo prazo, você vai conseguir fazer uma auto-reflexão. E é importante essa pergunta interna. Agora, é como a dieta. Você até sabe o que tinha que fazer, mas às vezes você não vai fazer. Então, tem que ver o quanto você está motivado, engajado e disposto a fazer alguns sacrifícios. Como, no caso da ganância, você adiar a riqueza, por exemplo. A riqueza mentirosa é para ter uma riqueza verdadeira. Tu sabe muita coisa sobre como é que funciona a mente para a gente conseguir viver de uma forma boa e satisfatória. E me parece, vendo de fora, porque eu ainda não atingi essa excelência, estou tentando chegar lá, que se gasta, não gasta, mas me parece que é um esforço mental que meio que pode te derrubar numa hora e te deixar meio a ponto de desistir ou meio que dar um burnout mesmo de tanta informação e tanta coisa que a gente tem que fazer para conseguir não cair, por exemplo, na ganância e meio que tu tem sempre que estar alerta, em estado de alerta. Eu, pelo menos, tenho essa visão agora, no momento que eu estou. Eu estou sempre meio que, será que eu estou fazendo uma cagada? Será que eu estou caindo em alguma coisa? Hoje, tu ainda enxerga essas coisas ruins passando na tua cabeça, alguma voz negativa e tu consegue identificá-las com muita facilidade ou tu ainda, de vez em quando, cai nessas coisas, mesmo sabendo de tudo que tu sabe? Legal. Cara, primeiro, eu acho que eu não estou nesse grau de excelência que você falou. Estou realmente estudando para caramba e sempre evoluindo muito. Até porque, eu acho que quando você entende que você chegou num grau de excelência, alguma coisa vai acontecer, cara. é aquele momento que talvez você tenha virado tolo, ou seja, você virou arrogante. Porque é difícil, cara. Quando eu olho, assim, eu vejo que na internet a gente tem aquelas pessoas que defendem aquela coisa, não, é o networking, é o meu crescimento, é o esforço mental, ele é muito livro e tal. E acho que muitas dessas coisas fazem sentido, mas as pessoas que muitas vezes começam a crescer começam a mostrar muitos carros, helicópteros, aviões, não sei o que lá. E nada conta também quem faz isso pelo motivo certo, mas a maioria das pessoas fazem pelo motivo errado, que é a ostentação. E essas pessoas não são as minhas fontes de inspiração de sucesso, né? As minhas fontes de inspiração de sucesso são pessoas como o Jorge Paulo Lema, como o Guilherme Betimol. Pessoas mais humildes. Por mais que elas tenham muito patrimônio, pessoas mais humildes, né? Então, como eu me inspiro nelas, eu tendo a me manter um pouco mais centrado e vejo que eles que são eles, não se colocam no pedestal. Então, por que eu vou me colocar? Quando você... O Warren Buffett, ele diz que ele precisa estudar sempre, que o mercado muda sempre. Pô, ele? Por que eu vou me colocar? Por isso que a gente fala desse negócio de estar num grau de excelência. Eu posso saber mais do que a média, né? Mas eu com certeza não tô num grau de excelência, mas eu sempre busco esse grau. Então, eu tendo sempre a estar mais próximo disso. Mas nunca estarei, né? Mas eu sempre persigo isso. Agora, quando você fala desse negócio de... Será que eu consigo controlar tão bem a minha mente assim? Será que eu consigo, de fato, controlar esses impulsos humanos tão bem assim? E a verdade é que eu controlo melhor do que a média, mas ainda assim, isso me pega várias vezes, assim. É um exercício diário de humildade. Diário. Imagina assim, se coloca na minha situação. Eu tenho minha liberdade financeira. Eu poderia nunca mais trabalhar na minha vida. Eu sou uma pessoa que sou parada na rua. Eu tenho mais de 15 milhões de pessoas que me assistem todos os meses nas minhas redes sociais. Muitas propostas incríveis de negócios chegam pra mim. Então, isso daqui é muito convidativo. A você entender que você pode tudo. Isso é muito convidativo. A te fazer achar que você é mais do que você é. E às vezes isso passa pela cabeça. O fato de você ter poder. O fato de você poder exercer poder. Então, é um trabalho diário. De imediatamente eu trazer isso de novo pra minha realidade. E colocar humildade dentro de tudo. Então, não é fácil. Porque isso vem sempre. Mas eu também brigo com isso sempre. É uma briga diária. Isso nunca pode me vencer. Porque se isso me vencer. Isso daqui vai ser, talvez, o primeiro passo pra eu começar a trilhar um caminho de ruína. Não importa onde você tá. Qualquer um se ferir as regras do jogo. Como a gente deu o exemplo mais cedo. Do Ronaldo, do Neymar. Qualquer um que ferir as regras do jogo. Vai ficar pra trás. Então, não importa quem você é. São princípios da natureza aí que eles vão te pegar. Então, você precisa ter um exercício diário de humildade. E você precisa sempre se atentar a tudo isso.